e para você que acompanha o canal sertões tucunduba imagens do nosso assunto de tucunduba nesta manhã de segunda-feira 4 de março onde as águas estão pedindo passagem estão já batendo rente o tempo tá abafado hoje tá um calorão olha o vaqueiro Adria tá aí com o calor grande né aquele suado leva aqui pegar um ventinho tempo parado água aqui pedindo passagem questão de poucos centímetros poucas horas ou poucos dias dependendo do volume de chuva que vai cair aqui na nossa região já foi aqui limpar do mato para água passar e daqui uns dias a gente vai ter já muita água caindo por aqui e formando direto de serrota para o canal sertões tucunduba atualização as chuvas vão se formar as próximas próximas horas com certeza vamos ter muita água caindo por aqui e a gente vai estar atualizando já com água para dentro do sangradouro as nuvens já são nuvens de chuva que estão subindo na região amanheceu com sol claro com sol brilhante por enquanto a água já começa a ficar paradinha e as nuvens estão formando nuvens carregadas de serrota e de senado ser para o canal sertões tucunduba se inscreva de um like e compartilhe o nosso canal canal do vaqueiro adria também na brincadeira por aí né